Já caí tanta vez, mano sem brincadeira Mas minha moral é um mural que não se pinta a primeira A vida eu agarreia, com unhas e dentes Foi mais duro que uma pedra na merda Tornei-me um crente, foi na merda que de repente Vi quem eu era, foi na merda e não me arrependo A vida é severa, o que o rap não se mascara Valeu a pena esta espera para hoje Chapar na cara de quem se ria desde minhas quedas Quem é forte espera tudo e eu passei do que me dera Quem se esmera para sair do fundo A tua sorte fazes tu Quando te mentalizas que tudo o que tu precisas É de ti mesmo para mudar o rumo Quem eu sou, eu assumo Longe da falsidade, quem se mostra fruta Mas na verdade nunca teve sumo Com quem eu estou já é costume Sozinho comigo mesmo Pois a vida fez-me ver o que era o túmulo Se a vida é uma incerteza, eu vivo agora Aproveito a minha sem pensar na minha hora O que eu sei é uma certeza Quem te ama um dia chora Por ti na tua campa no dia que fôs embora Eu quero ser lembrado por ter feito o que gostava Nem o que fosse errado E que isso não desse em nada Com atitudes ou mistério Por isto eu dou a cara Destino de levar a sério A brincar com as palavras Nascido criado num bairro Vocês não mudam quem sou Foi nessas ruas e uma das que fizeram mudar alguma flor Nascido criado num bairro Não me esqueço de quem sou Faço nessas ruas a voz de quem por elas Tu és duro como uma pedra Mesmo o que tu queres Tu não és ruiz Tens o mundo à tua espera Não percas tempo a lamentar Só tens é de agir Tu és duro como uma pedra Mesmo o que tu queres Tu não és ruiz Tens o mundo à tua espera Não percas tempo a lamentar Só tens é de agir Estrela Estrela E aí